Olá pessoal sejam bem-vindos aqui no canal de volta se você é novo por aqui não me conhece ainda meu nome é Eliseth Borges estou fazendo um mochilão pela Europa e falo aqui no canal tudo sobre viagem então se você ainda não é inscrito corre lá se inscrever que tem muita coisa legal que tá vindo por aí esse mochilão promete tem muita coisa legal para mostrar para vocês eu ia fazer uma live hoje mas a minha internet deu tilt então vou fazer um vídeo live eu estou mostrando muita coisa nos stories do Instagram se você ainda não me segue lá aqui embaixo no vídeo tem tem o link do meu Instagram e lá eu consigo manter as coisas mais atualizado mas como eu não quero deixar vocês aqui do YouTube também sem notícias desse mochilão até eu chegar em casa editar vídeo vai demorar muito e eu quero ir mostrando para vocês o que que está acontecendo que estou o que que eu estou vendo então hoje eu ia fazer essa live não deu vou fazer esse vídeo aqui eu estou aqui em Bruxelas capital da Bélgica estou aqui no Grand Palace e eu vou mostrar o que tem de lindo aqui eu estou encantada eu estou aqui aqui nessa praça onde tem um complexo de prédios aqui tem um hotel tem a prefeitura que aqui do outro lado esse aqui que é grandioso depois eu vou mais de longe para vocês verem mas é assim tem essa praça gigante aqui tem muito turista aqui bastante e tudo em volta dessa praça lá tem um rar de café deixa eu ver se eu dou um número de vocês ali atrás passa uma rua em volta aqui tem o palácio tem o hotel tem a prefeitura encantado eu estou encantada com tanta beleza Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui por baixo tem café nos restaurantes, muita comilança, chocolates belgas. Olha pra isso. Tchau. Tchau, 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 tchau.